Deus seja louvado, é uma alegria novamente estar aqui com vocês para poder compartilhar mais uma reflexão acerca da Palavra do Senhor, acerca da Bíblia Sagrada. Nesta feita quero meditar no texto que nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 12 e versículo 15, apenas a parte B do versículo, que diz-nos assim, Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, nós sabemos que a amargura é uma arma do diabo. Nós sabemos que a amargura é uma ira congelada dentro do coração do homem. A amargura nunca fez, nunca fará, bem ao ser humano. Existem pessoas que não explodem diante dos seus sentimentos, diante de alguma situação difícil, porém guardam essa ira dentro do seu coração. Armazenam os sentimentos no porão da memória. Tem pessoas que, na hora da explosão, ele não joga estilhaço nas outras pessoas, porém ele armazena ferpa no seu coração. Com o tempo, brotam dentro do coração dessas pessoas um sentimento de amargura. E esse sentimento azeda a alma do ser humano. Esse sentimento perturba as pessoas e acabam azedando e perturbando também aquelas que estão à sua volta. A amargura, meus irmãos, nada mais e nada menos é do que a falta de perdão. A amargura adolece física, emocional e espiritualmente, pois uma pessoa que não perdoa, ela não tem paz no coração. A amargura, na verdade, ela escraviza a humana. Quem torna-se uma pessoa amargurada, torna-se escravo da sua própria mágoa. Quem não perdoa, meus irmãos, vive no cárcere do ressentimento. A mágoa, ela promove uma alta destruição no coração, na alma e no espírito do ser humano. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Noemi, que significa alegria. A Bíblia fala que essa mulher morava em Belém, que significa a casa do pão. E ela saiu da cidade de Belém justamente porque não existia pão, mas sim um perigo de fome. Ela, então, foi para Moab. Em Moab, ela perdeu o seu marido e os seus dois filhos. Olha que tragédia. Essa mulher saiu de Belém procurando sobrevivência e encontra a morte. Ela, então, se encontra sozinha agora em uma terra estrangeira. Ela decide voltar para casa, decide voltar para Belém, para a sua cidade natal. Quando ela volta, quando ela volta para a sua terra, a sua alma estava ensopada de amargura. Seu coração estava estarecido com a amargura. Então, ela resolve mudar o seu nome. E ela mesmo se nomeia com o nome de Mara. Mara significa amargura, tristeza, rancor. Ali, então, ela levantou um medo permanente. Para sempre se lembrar da sua amargura. Para sempre se lembrar da sua tristeza, do seu ressentimento, da sua dor. Pior do que isso, agora, a lei dela estar amargurada, Ela atribui essa mágoa, esse sentimento de mágoa, a Deus. Ela começa a depositar toda a culpa em Deus. Ela começa a depositar a culpa em Deus por aquele sentimento que ela estava tendo em seu coração. Por aquela amargura que ela estava sentindo. Porém, o que Noemi não sabia, meus irmãos, É que através daquele episódio da sua vida, Deus estava escrevendo uma das histórias mais lindas, Reviscada na Bíblia Sagrada. Pare agora. Reflita. Pense sobre isso. Quando as circunstâncias da sua vida estiverem sombrias, Não se esqueça. Não se esqueça. Que o último capítulo da sua vida ainda não foi escrito no irmão e minha irmã. A caneta ainda está nas mãos do Altíssimo E ele ainda está trabalhando na sua vida. Lembre-se disso. A sua história ainda não se encerrou. Há momentos na vida da gente. E o inimigo tenta colocar um ponto final na nossa história. Tenta colocar um ponto final na nossa vida com Deus. Mas hoje, eu quero te dizer que pela fé, eu posso ver o dedo de Deus abagando este ponto final Que o inimigo tentou colocar na sua vida, através das lutas, das decepções. E eu vejo Deus colocando uma vírgula, como quem está dizendo, ainda não é o fim. Ainda não acabou. Ainda tem um negócio contigo. Ainda tem uma história contigo, meu irmão. Você é o poema de Deus. Ele está esculpindo em você a beleza de Cristo. Ele está transformando você a semelhança do Rei da Glória. Louve a Deus agora, meu irmão. Agradeça a Deus. Porque apesar desses problemas, dessas lutas, dessas tempestades que abateram na sua vida, Deus está, sempre esteve e sempre estará com você. Não deixe o seu coração se azedar. Não deixe a sua vida azedar. Não deixe o seu coração fechar por causa dos problemas da vida. Mas louve a Deus, porque Deus está trabalhando em você. Não deixe o seu coração fechar por causa dos problemas da vida. O que é isso?